Olá aluno, bem-vindo à disciplina de arquitetura de computadores neste primeiro período do curso técnico em informática. Meu nome é Valdir, sou graduado em redes de computadores e pós-graduado em informática na educação. Atualmente atuo como professor substituto no IFES, na Coordenadoria de Informática do Campus Colatino. Tenho atuado como docente em cursos técnicos no formato subsequente desde 2007 na área de infraestrutura e redes de computadores. Nesta nossa disciplina, você conhecerá os principais fundamentos da computação. A arquitetura de computadores estuda os princípios de funcionamento e interação dos componentes internos que formam os computadores. Esta disciplina não contempla montagem e manutenção, pois ela estuda apenas as teorias de funcionamento dos computadores. nas aulas você terá conhecimento do funcionamento dos processadores, memórias, dispositivos de armazenamento e dispositivos de entrada e saída. Todas as aulas estão divididas em questionários e tarefas, que são baseadas nos vídeos, animações e gravuras presentes na sala. A disciplina foi montada tomando como base os principais autores da área e você também pode consultar o caderno impresso a qualquer momento ou tirar suas dúvidas com seu tutor à distância. Teremos duas provas durante essa disciplina. As provas somam 51 pontos e as atividades somam outros 49. Lembre-se que a média é 60 pontos. Todas as atividades possuem prazos e limites para serem feitas. Você precisa organizar seu tempo para cumprir todos os prazos. Estude, dedique-se, pois o reconhecimento será uma simples consequência deste esforço. Um forte abraço a todos vocês!